Beleza minha gente, o canal Porai para o Sertão vai convidar você para conhecer Juazeirinho Aqui é município de São José do Egito ainda Olha aí ó Povoado de Juazeirinho A 18 quilômetros da série São José do Egito E o canal Porai para o Sertão Vai convidar você para conhecer esse pequeno povoado Já que esse canal é isso mesmo, ele está ligado ao Sertão Vou aqui juntar vocês Segue aqui ó Placa indicativa aqui ó, Juazeirinho Olha aí ó Dois amigos meus ali, bom dia galera aí Estou aqui com meu amigo, como é teu nome? Júnior Júnior de Ubar, tradição do Sertão Tradição do Sertão meu amigo aí, já esteve aqui várias vezes Eu vou lá para Juazeirinho, bora? Valeu, vá com Deus lá Primeiro Bom dia meu amigo Primeiro É genuíno O apelido é Nanã que todo mundo conhece aqui Nanã de Juazeirinho Sim Conhece aqui, fui nascido e criado aqui graças a Deus Aqui só tem amizade aqui E é um território bom aqui graças a Deus Recebe todos os amigos que chegaram Pois é galera, o canal poré pelo Sertão vai seguindo aqui adiante E é isso aí mesmo, obrigado Olha aí, o Juazeirinho vai caminhando para lá Então beleza minha gente O canal poré pelo Sertão Está no pequeno povoado de Juazeirinho Em São José do Egito Vou seguindo aqui em frente Olha aí ó Esse é Juazeirinho Está localizado a 18 quilômetros em São José do Egito E o canal poré pelo Sertão Vai filmar aqui um pouquinho Eu vou seguindo aqui a frente Esse é o pequeno povoado de Juazeirinho Vou seguindo aqui É de 1947 Olha, vou estar aqui com a senhora aqui Olá, bom dia Oi, bom dia Deixa o cara Deixa o cara Não, é só uma tomadazinha aqui de vídeo A gente quer saber assim Por exemplo, qual o nome da senhora? Maria José Carlos Maria José Dona Maria José Sim Primeiro, bom dia para a senhora aqui Bom dia Eu queria saber assim Qual a data mais ou menos do povoado de Juazeirinho Foi fundado O povoado de Juazeirinho foi fundado em 1947 1947 Aqui ainda é São José do Egito, né? Aqui é São José do Egito Pronto, a gente só queria saber isso E eu vou seguindo aqui Que o pessoal perderia esse vídeo E eu vou seguir aqui adiante Tá bom Muito obrigado pela sua gentileza Por nada Obrigada a você Eu estou com meu amigo Vandelsa aqui Bora subir, Vandelsa Olha aí, Juazeirinho Está localizado em São José do Egito, Pernambuco E eu vou seguindo aqui Junto com essa galera aí Gente, o objetivo do canal Por aí pelo sertão É mostrar aqui Essas pequenas localidades Que faz parte do Brasil Aqui mora muito descendente fora Lugar para cá, ó Calmo Mas faz parte do nosso imenso Brasil Estou aqui com meu amigo Vandelsa Que mora aqui, né Vandelsa? É, pode Moro aqui faz tempo Simplicidade Eu vou caminhando com vocês até ali na frente Já estive lá no barzinho do meu amigo Júnior Um bar de tradição, né? Como lembra aquele barzinho? Bar de tradição Olha, ó Pracinha aqui Pois bem, dando sequência aqui na filmagem É, povoado de Juazeirinho Olha aí, fundado em 1947 A gente vai seguindo aqui em frente Mostrando um pouquinho desse povoado Mais uma vez o índice lá na frente E eu vou com meu amigo aqui Bora aí, Vandelsa Bora subindo aqui Essa pracinha aqui, ó gente Eu falo pra vocês É, você vê que É uma rua de um lado Uma rua do outro Esse pequeno povoado E eu vou seguindo aqui com vocês A bateria da câmera riu Mas a gente segue com o celular aqui, ó Aqui na frente Há uma capela dedicada ao Santo Padueiro Santo Antônio Mostrando aqui, ó Mostrando aqui, ó Aqui na frente aí Mais de Padre Cícero, ó Coisa do sertão E está aí, ó A capela de Santo Antônio Padueiro aqui Do pequeno povoado De Juazeirinho São José do Egito, Pernambuco Pois bem, a gente está chegando aqui ao final da Nossa pequena filmagem Povoado pequeno Povoado pequeno Como é que está ali na frente, né, meu Deus? Aqui está aí, menudo povoado Aqui está aí, gente, um pequeno porto antigo Lá na frente do posto de saúde Bem, nesse inteiro tempo a gente vai saindo aqui Estivemos no povoado de Juazeirinho São José do Egito, Pernambuco E a gente vai ficando por aqui Vou agradecer aqui O canal por aí pelo sertão Está em Juazeirinho Em São José do Egito, Pernambuco Vou ficando aqui Forte abraço Não pode acampar Não pode acampar Não, não, não Não, não Não Não, não